Por que durante a venda de alguns medicamentos, a farmácia fica com a receita? As receitas retidas são aquelas de antibióticos e de medicamentos controlados. A farmácia não fica com essas receitas apenas porque quer. Existem motivos importantes para que isso aconteça. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Quais são os motivos para que as farmácias retenham as receitas de alguns medicamentos? Bom, isso acontece porque esses medicamentos têm um risco maior associado ao seu uso. Por esse motivo, eles só podem ser usados com prescrição e acompanhamento médico. E qual é o motivo de apenas esses medicamentos terem a receita retida, Fran? No caso dos antibióticos, essa atitude é tomada porque o consumo errado e sem orientação médica pode resultar em resistência bacteriana. Basicamente, isso acontece porque as bactérias vão sofrendo mutações e se tornando resistentes à medicação. Já no caso dos remédios controlados, eles também apresentam muitos riscos, quando são utilizados sem acompanhamento. Alguns deles podem causar dependência física e psíquica, mal formação de bebês ingestantes e outros problemas graves de saúde. Mas a apresentação de receita não existe para evitar esses problemas? Por qual motivo elas precisam ficar com a farmácia? Calma, eu explico. Elas precisam ficar retidas porque a farmácia é obrigada a comprovar que vendeu esses medicamentos. A comprovação é feita com a receita e a notificação de receita, que servem como documentos. E existe uma lei que determina esse controle? Sim, no caso dos medicamentos controlados, existe uma portaria da Anvisa que determina quanto de cada medicamento pode ser vendido, de acordo com a lista da qual ele faz parte. Medicamento é coisa séria.